tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no blog do Voloche. Vamos para o Rio de Janeiro, conexão com a cidade maravilhosa, tá na hora de bater aquele papo com Bruno Voloche, Voloche meu caro, boa noite pra você. Qual o seu destaque nesta sexta-feira? Oi Rafa, boa noite pra você, boa noite companheiros, ouvinte TFM o tempo. Olha Rafa, o meu destaque é que hoje tivemos um dia tranquilo em relação às tragédias da seleção masculina, a turbulência na seleção feminina, até porque a seleção feminina fica de folga no final de semana e a seleção masculina só volta às atividades também na semana que vem. Então assim, eh as consequências, hoje eu consegui descobrir que eh o Schwank realmente caiu da seleção, mas e o time de Campinas infelizmente que é parceiro da CBV ajudou a dar um empurrãozinho porque um dos assistentes técnicos do Renan da Osoto na seleção é indicado pelo supervisor de Campinas que também está na seleção e aí pedir um favorzinho pô dá uma promoção pro cara, o cara é bom, ah então tá bom, mas aí quem vai sobrar? Ah, tira o Schwank então, então aí tiraram o Schwank. Então é assim que tem funcionado a coisa na seleção, é, pois é, pois é, é por isso que eu coloquei aquele título lá, cabide de emprego e aí vai a seleção, é, aí conversei rapidamente com a Buba, o Buba opa, quase pé da vida e me disse o seguinte, porra Bruno, cê sabe como é que os caras me cortaram da seleção? Falei, como? Noto oficial da imprensa, não tive um agradecimento, um oi do Renan, obrigado, até a próxima, não, eu sou pela imprensa, eu ia me apresentar isso pela imprensa. Então assim, é complicado. Sabe o que que isso é, é, demonstra de uma área lélio? Falta de profissionalismo, né? Desmando, uma série de coisas. Total, porque fora daqui, é, onde as coisas são levadas com um pouquinho, um pouquinho mais, né? De seriedade, certamente isso não aconteceria, agora o cara fica sabendo de dispensa por o comunicado da imprensa. Não, e com certeza o pessoal que ligou pra ele, você vai falar o que disso? Ele, oi? Como assim, não tô sabendo, tipo marido, mulher traída, né? Último a saber. É, tem um detalhe, o Abuba foi o primeiro pivô dessa crise envolvendo Renan e Schwanck, por quê? Porque essa famigerada Copa Pan-Americana, que o Schwanck dirigiu a seleção e conseguiu perder pros universitários do Canadá na decisão, o Schwanck falou o seguinte, poxa, Renan, eh, eu preciso levar o Abuba como oposto, pô, deixa eu levar o Abuba, eu vou levar o Abuba e o Open Cost que vou revezar os dois, não, o Abuba, vou precisar do Abuba, cara. Abuba não dá pra levar não, Abuba precisa dele. E aí, ele não levou o Abuba e cortou o Abuba. Organizados. Aqui, cê cê sabe que cê tá me fazendo voltar o tempo, em mil novecentos oitenta e oito, sabe? Eh, o som era o treinador, ele, bom, ele sempre falou que foi boicotado, não só ele, como meu querido amigo José Francisco Filho, Pelé, sabe? E ali houve uma revolução, não queriam o som, trouxeram de volta o Bebeto, mas não adiantou muita coisa, a nossa participação nos Jogos Olímpicos da Coreia foi uma participação muito fraca, muito ruim e depois houve uma revolução no voleibol do Brasil a partir daquilo ali, eh, um terceiro lugar honroso, né? Terceiro ou quarto no Maracanãzinho, no Mundial de noventa e o Brasil seguiu uma trajetória brilhante até a chegada do Renan e isso que o Bruno fala, traz aqui, é muito sério, pô, vamos tirar o chuanque, pô, coloca o camarada lá, o chegado meu, então quer dizer que nós vamos voltar aos anos oitenta, né? Onde o vôlei era semiprofissional, os camaradas trabalhavam, né? Eles não eram profissionais, eles trabalhavam durante o dia, treinavam durante a noite e ali havia uma ajuda de custo pra defender o Brasil, né? E pra defender os seus clubes também. Então, tá me preocupando, se não há um cara pra enxergar, já vou falar muito claro, meter o pé na bunda do Renan e de todos que que tão do lado dele. É. Olha, nós vamos comemorar o oitavo lugar e se for, hein, Valós, pros Jogos Olímpicos de Paris, hein? É. É verdade, agora Lélio, o Renan é um dois responsáveis, pra mim o maior responsável chama-se Radamés Latari Filho, porque nessa época que você citou, nós tínhamos Nuzman e depois tivemos o Ari. Esses caras botavam o pau na mesa e falavam, ah, vou cortar, fulano, pera, 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 vai cortar por quê? Se cortar, vai passar vergonha, porque eu vou fazer voltar e tiro técnico. Não, mas, não, 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 aqui tem liderança aqui em comando. Hoje, a CBV não tem liderança e a CBV não tem comando. E vou te trazer mais um tema grave pra gente desenvolver segunda-feira. Esse tripé, Radamés Bernardinho e Renan foi o tripé que vetou o Marcelo Mendes como técnico da seleção em dois mil e dezessete. É, gente. Por isso que a gente vê que o o rumo que tomou o vôleibol brasileiro, né? Sim, e aí fica de exemplo, né? Volote, Lélio, Rafa, a gente não pode esquecer nunca, né? O que aconteceu com o basquete brasileiro, né? Eu acho que ele é um exemplo muito claro do que a gente tá vendo caminhar o vôlei, né? Quanto tempo o basquete demorou pra uma recuperação e olha que ainda nem recuperou da forma como se imaginava. Não, não recuperou. É. Seleção feminina que era mais forte acabou simplesmente. Ah, não existe. E a masculina tem revelado grandes talentos, mas quando chega numa competição ela chega, sabe, meio que aos trancos e barrancos porque ninguém tem interesse de vir também defender. Raríssimas exceções, né? jogadores da NBA que vêm defender. Por quê? Porque a CBB não quer pagar o seguro que os clubes de lá exigem. Exato. E a gente tá vendo o vôlei caminhando aí pro mesmo, né? Mesmo rumo. Mesmo rumo. É. Falando em basquete rapidamente, é, o Brasil hoje venceu o Canadá no, na Copa do Mundo de Basquete e foi contra tudo e contra todos, tá? Porque a juizada tentou ali no final da partida, né? Arrumaram uma presepada danada, invertendo posse de bola, que era pro Brasil, deram pro Canadá, fizeram de tudo pro Canadá tentar vencer o jogo, a verdade é essa. E o Brasil foi lá e venceu a seleção. Eu vi um finalzinho do jogo. Sinistro, hein? Eu vi um finalzinho do jogo, agora sabe qual é a sensação que eu tenho, Rafa, quando a gente vê esse time do basquete do Brasil? Eu quero até torcer, mas a sensação é que esses caras no próximo jogo vão entregar e a gente vai ficar com uma frustração gigante. Não. Tomara que eu esteja errado, entendeu? Pois é. Não é só você não, viu, Volosha? Eu faço parte de um grupo de jornalistas que gostam de esportes americanos aqui da imprensa mineira e todo mundo, pô, vencemos o Canadá, agora é segurar a onda pra não perder de trinta e dois pontos da Letônia no próximo jogo. É, aí meu amigo falou que a Letônia é um time forte. Quarenta e quatro da Espanha. É. Como é que é ela não? Não, o amigo meu falou, grande Felipe Miranda, conhece tudo de basquete. É, Léo, a Letônia é um time bom, ganhou da Espanha, viu? Eu falei, ah, então. É. Ferrou. É. Que meteu quase vinte pontos no Brasil. Pois é. Exatamente. Eu nem sabia que a Letônia jogava basquete, gente. É. A verdade é essa. Pra, ô, Volosha, pra gente finalizar, sua expectativa pro jogo do final de semana, amanhã, tem Botafogo e Flamengo. Podia mandar o Renan pra Letônia. Hã? Desculpa, pensei alto aqui. Pra treinar basquete. Escapuliu, escapuliu. É. Ô, Rafa, eu amanhã vou no jogo do Botafogo, viu? É, eu vou assistir lá, eu vou o Newton Santos assistir Botafogo e Flamengo, vou chegar um pouquinho mais cedo, vou levar capacete, vou levar tudo, vou ficar na área da imprensa lá, pra não ter problema, vou chegar um pouquinho mais cedo e assim, claro, se fala muito no Fluminense, pela classificação do Fluminense, eu honestamente, acho que o Fluminense chegou com muito mérito na semifinal, mas não vejo o Fluminense favorito contra o Inter, aliás, eu vou te falar uma coisa, não sei se o Lélio concorda comigo, a Dimara também. Dos quatro semifinalistas da Libertadores, sinceramente, vinte e cinco pra cada um. Eu vejo muito, mas muito equilíbrio. Expectativa pra saber o que vai acontecer com o Vasco, com o seu Bahia no fim de semana, né, Rafa? É, briga de fãs no escuro, viu, meu pai? É. Bicho, vai pegar lá, viu, irmão? Pois é. E vamos ver como é que vai tá o Gabriel amanhã, né, no Newton Santos, né, se vai tá fininho, vamos ver depois da festa, né? Eu acho que vai ser Gabi sem um gol. Eu acho. Na reserva ele vai tá, pelo que falaram, né? Beleza, o Boloche, valeu demais, bom final de semana pra você, até segunda-feira, brother. Bom fim de semana pra todos aí, bom trabalho e saúde especificamente pra todos. Valeu demais.